Os presidentes sabem muito bem que os vetos têm que ser colocados em votação. Agora, por outro lado, não há menor sentido em termos da pauta do Congresso definida fora do Congresso. Portanto, que votemos hoje esses vetos, mas que daqui em diante a presidência do Congresso realmente coloque em votação todos os vetos, convoque reuniões e não tenhamos mais esse vexame de termos que fazer uma votação em bloco, como vamos fazer. Eu aproveito ainda, presidente, só para fazer um registro aqui dos 45 anos da companhia de processamento antiga, companhia de processamento de dados de Minas, a Prodeng, hoje companhia de tecnologia da informação do Estado, que é responsável pelo processo de informatização de toda a administração pública mineira, empresa tech-tive também a honra de governar, de dirigir nos governos Tancredo Neves e Algarcia. É os 45 anos da Prodeng.